Oi amores, tudo certo? Vou ter mais um novo vídeo pra vocês com mais uma resenha capilar E hoje eu venho falar de bambu, venho falar de cabelo trabalhado, venho falar de cabelo muito liso Gente, eu estou impressionado com essa raiz Quando eu toco assim na minha cabeça, eu toco assim, meu Deus, como minha raiz tá lisinha, tá baixinha, é babado E detalhe, eu não fiz progressiva ainda, tá? Não retoquei a progressiva do meu cabelo ainda Quem me acompanha aqui no canal sabe que alguns vídeos que eu venho falando que minha progressiva tá vencida Que parece que eu tô em transição capilar e estou com preguiça de fazer escova progressiva nesse cabelo, de fazer retoque Estou sim! E hoje eu vim falar da linha Bambuliz da Muriel Gente, que linha bafônica é essa? Estou em love total com essa linha Já testei algumas linhas da Muriel aqui no canal, tem resenha de algumas linhas da Muriel E gente, até o momento, essa linha aqui é a linha que eu tenho mais gostado A linha que assim, meu cabelo tem ficado mais trabalhado, mais bonito E por que até o momento dele? Até o momento porque a Muriel tá sempre lançando linhas bafônicas Sempre lançando babados e pode ser que ela futuramente venha lançar uma nova linha E que meu cabelo goste ainda mais Mas até o momento, essa linha aqui é a linha que eu mais estou amando É a linha que meu cabelo, quando vê ela, já começa a se tremer todinho A linha Bambuliz da Muriel, ela é composta por shampoo, condicionador Também vem com a máscara, certo? Tem a máscara e o finalizador A linha é liberada pra low pull, exceto o shampoo Porém, o shampoo, ele possui a tecnologia fill pull equilíbrio Que não é liberada pra low pull, não confunda fill pull com low pull, tá? Low pull é uma técnica e fill pull é uma tecnologia, certo? Da marca, uma tecnologia específica que faz com que o shampoo Mesmo com o teto sulfato, ele possua uma limpeza mais tranquila A moto agora arrasando, né? Querendo gongar meu vídeo, mas enfim A tecnologia fill pull equilíbrio faz com que o shampoo, ele faça uma limpeza eficaz E ao mesmo tempo gentil aos fios O cabelo vai ficar limpo, porém não vai retirar a massa do cabelo O cabelo não vai ficar ressecado Então a Muriel abala E a Muriel lacra, né? Não é à toa que a Muriel está aí há mais de 60 anos no mercado Lançando produtos bacanas, investindo em tecnologia e arrasando Voltando pra resenha Bambuliz Gente, desde que eu peguei essa linha pra teste E toda vez que eu testei, toda vez que eu apliquei esses produtos no meu cabelo assim O resultado é muito bacana O resultado é surpreendente Surpreendente mesmo A linha tem como principais ativos O bambu, o extrato de bambu Além do extrato de bambu A linha também conta com depantenol Um blend de aminoácidos e silicones Que ajuda a dar emoliência no cabelo E deixar o cabelo brilhante Também conta com ácidos éticos Que são ácidos que não são prejudiciais à saúde A linha Bambuliz Ela tem como proposta promover o liso perfeito O liso dos sonhos Hashtag Show Freeze A linha tem a proposta de deixar o cabelo bem alinhadinho mesmo Livre daquele freeze tenebroso A treva Todos os produtos da linha são enriquecidos com o extrato de bambu Que é um ativo extremamente bacana E possui vitaminas essenciais pra saúde dos nossos cabelos Além de que o bambu, ele é super famoso Por ser um extrato que ajuda e que auxilia no crescimento capilar A linha em si, ela não promete crescimento capilar Mas o extrato de bambu sim Ele é famoso por auxiliar, por estimular o crescimento dos fios Também conta com depantenol Que tem uma ação altamente hidratante O pantenol é bafônico O pantenol além de hidratar De dar vitamina pros fios Que é a vitamina B5 Tem ação antioxidante Fazendo com que o fio ele retenha a água e os nutrientes dentro do cabelo A linha ela foi pensada, ela foi formulada Pra atender o público de cabelo liso ou alisado Porém isso não quer dizer que se você tem um cabelo cacheado Ondulado, cabelo louro Enfim, esses produtos são tratamento Não são química de alisamento, certo? Gente, a galinha tá gongando Hoje a galinha tá alistiando Essa galinha parece que ela sente quando eu vou gravar vídeos Que ela fica ali só cantando Mas relevem a galinha e foquem na resenha E desde que eu mostrei que eu tava com essa linha Que eu comecei os testes Que meu directo do Instagram encheu Dendo eu tenho um cabelo alisado com amônia Dendo eu tenho um cabelo alisado com gonidine Eu posso utilizar esse produto É compatível com o ababado Gente, é uma linha de tratamento Então pode utilizar tranquilamente, beleza? A linha também conta com o extrato de amido de milho Que é um extrato que além de alinhar a cutícula Reduzir volume Também tem uma proposta de hidratar Desse cabelo bem hidratado Com bastante brilho Encontramos um blend de aminoácidos bafônico Nessa linha você vai encontrar todas as ninas É a linha das ninas Você vai encontrar Arteonina, arginina, alanina Todas as ninas Você vai encontrar nessa composição Falando agora do shampoo da linha Gente, eu estou apaixonado por esse shampoo Ele tem uma consistência bem líquida, tá? Uma consistência muito boa de aplicar nos fios Ele tem uma cor perolada É um leite perolado, certo? Bem branquinho O cheiro dessa linha É o cheiro da alisena, certo? Sendo que tem um fundo de bambu E no momento da aplicação dos produtos O cheiro de bambu Ele sobressai Quando você cheira assim na embalagem, sabe? Tanto a máscara quanto o shampoo Usam os produtos Você sente assim Nossa, estou cheirando a alisena Com um leve toquezinho de bambu Porém no momento de lavar o cabelo Ou de aplicar a máscara Ou o condicionador O cheiro do bambu Ele se sobressai, sabe? É um cheiro maravilhoso Gente, e esse shampoo Ele é uma delícia Porque ele limpa bem Ele faz aquele espuma altamente cremosa, sabe? É uma espuma hidratante Você lava o cabelo Ele limpa o couro cabeludo Limpa o fio E ao mesmo tempo Ele já deixa o cabelo molinho Com um toque gostoso Não deixa o cabelo ressecado de forma alguma Eu estou em love com esse shampoo Sem contar que o design das embalagens É uma cozinha mais fofa, né? A embalagem linda Dando uma pausa na resenha de bambuliz Pra te informar que Se você chegou aqui no canal agora Tá me vendo pela primeira vez Caindo aqui nesse canal de paraquedas Já se inscreve e ativa as notificações Porque sempre que eu postar novos vídeos O YouTube vai lá te avisar Vai bater no teu celular Vamos embora assistir vídeo No canal de Deni É vídeo bafônico É vídeo do abalo Nem sempre o YouTube consegue fazer isso Por isso eu estou sempre postando lá no Instagram Toda vez que eu solto vídeo Gente, essa galinha não para de cantar Ela está afim de roubar cena Está afim de roubar cena Essa galinha hoje Por isso eu estou sempre avisando lá no Instagram E do que ficar mais pertinho de mim Que é me seguir meio que em tempo real Vamos afinar essa relação Me segue lá no Instagram Arroba Denison Diamond A máscara, essa versão aqui tem 300 gramas É uma máscara liberada para low pool E aquele mesmo sistema Cheirinho de alisena Aquele cheirinho bem gostoso Porém tem o cheirinho de bambu no fundo E quando você aplica no cabelo O cheiro de bambu fica Que é uma coisa doida É um cheiro de bambu maravilhoso Haja bambu A consistência dessa máscara É aquela consistência que Tá vendo? Ela cai do pote E essa consistência ajuda muito No momento da aplicação Assim que você aplica O cabelo automaticamente Já desmaia É uma máscara que tem uma ação Altamente desmaiadora Além da máscara Possui um pH equilibrado Ela conta com os ácidos éticos E o amido do milho Também possui os silicones De alta performance Que ajuda a reduzir o frizz Indesejado Dos aminoácidos encontrados Na composição dessa máscara Encontramos a arginina Creatina Prolina Valina Serina Glicina O ácido glicólico E o ácido lático E essa máscara Além dos aminoácidos Encontrados em sua composição Também encontramos Três proteínas Que é a proteína do trigo A proteína da soja E a proteína do milho Dene Qual a etapa do cronograma capilar Essa máscara se encaixa Na máscara de quê? Ela possui uma composição Hidrorreparadora Ela possui ativos de hidratação E ativos de reconstrução Portanto vai depender muito Do que o seu cabelo Tá precisando A primeira vez Que eu apliquei essa máscara Eu deixei ela por 10 minutos Enxaguei Apliquei o finalizador Sequei meu cabelo Eu senti Que ela me deu Um efeito de reconstrução A segunda vez Que eu testei Eu já senti Um efeito de hidratação E hoje Eu senti também Um efeito de hidratação Certo? Meu cabelo Tá com um toque Assim De hidratação Uma maciez Que assim Eu não consigo explicar Engraçado Que na primeira vez Eu apliquei Eu fazia assim No meu cabelo E eu senti Aquele toque De cabelo grosso De cabelo Mais encorpado Já hoje Eu não tô sentindo Esse efeito Sabe? Meu cabelo Tá bem suave Tá um cabelo Assim Parece um veludo De tão suave Então vai depender Muito Do que o seu cabelo Tá precisando Pode ser que tenha Efeito mais de R Ou mais de H O condicionador Ele possui Basicamente Os mesmos ativos Da máscara E ele é pra você Utilizar após a máscara Certo? Você aplica ele Pra ele dar Aquela selada extra Ele tem uma consistência Muito densa Tá vendo? Ele possui uma consistência Bem densa Parece até uma máscara Possui o mesmo cheirinho Maravilhoso Da linha Apliquei o condicionador E enluvei Aguardei por 3 minutinhos Depois eu enxaguei E na sequência Eu vim aplicando O Baby O Baby da linha Veja que coisa mais linda Essa embalagem Gente Que é o finalizador Que também possui Termoproteção O engraçado É que esse finalizador Assim que eu aplico No meu cabelo Ele fica grosso Fica uma textura De reconstrução Ele possui Uma textura Muito boa Uma textura bem gostosa Tá vendo? A textura do produto E quando eu aplico No meu cabelo Eu sinto isso Sendo que Quando eu seco Quando eu bato secador O cabelo Fica uma delícia E ele é bem fluido Tá vendo? Ele não pesa nos fios Ah que cheirinho de bambu Maravilhoso Muriel Arrasastes Muriel Arrasastes Nas fragrâncias dos produtos E o finalizador Livre em bambuliz Você pode utilizar Tanto no cabelo úmido Ou tanto no cabelo seco Você pode aplicar E deixar o cabelo secar Natural Ou caso você queira Intensificar o efeito Liso do cabelo Você seca ou faz uma escova E depois prancha Pra ativar o liso Eu como não faço chapinha No meu cabelo Eu realmente só uso chapinha Quando eu quero fazer Alguma cauterização Que seja preciso Chapinha Ou pra fazer progressiva Ou botox Normalmente eu não uso chapinha Eu apenas seco o cabelo Vou puxando com a escova Agora que a raiz Tá precisando de progressiva Eu vou puxando com a escova E uso o modelador Nas pontas Antes de modelar As pontas Eu gravei pra vocês Uns takes De como ficou meu cabelo Após secar Puxando com a escova Veja como meu cabelo Ficou super Hiper mega liso E com o cabelo todo seco Eu apenas utilizei o Babyliss Pra fazer essas ondas Que eu amo ondas E gente O cabelo tá com toque Que vocês não tem noção A leveza desse cabelo Ao mesmo tempo Que ele tá leve E ele tá sem frizz Zero frizz Sem falar que ela Abre um brilho No cabelo Abre um brilho E o cabelo Fica com um cheiro Muito gostoso Gente Cheiro muito gostoso Então amores Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Qualquer dúvida Em relação ao produto Comenta aqui embaixo Compartilha esse vídeo Com todos os seus amigos E amigas Em todas as suas redes sociais Eu ficaria extremamente agradecido Então é isso amores Eu vou ficando por aqui Um beijo novo No coração de todos Fiquem com Deus Tchau Até o próximo vídeo Tchau E a galinha Ela canta do começo Até o final do vídeo A galinha bala Essa galinha é show